Aleluia, 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 aleluia. caro irmão e amigo do ministério do Padre Amor e os irmãos e minhas irmãs aqui presentes nesta igreja de Matriz ouvintes de casa pelas mongas da FM a esperança povo de Deus devolve-nos e devolva do nosso Padre Amor São Sebastião hoje encontramos-nos aqui mais uma vez para celebrarmos a novena em honra ao nosso Padre Amor onde colocamos diante do altar do Senhor os nossos agradecimentos mas também as nossas preces por meio da intercessão do nosso Santo Padre Amor São Sebastião que mais um ano de vida que Deus nos concedeu temos a satisfação de podermos estar aqui enquanto comunidade com o de Deus igreja viva para levar aos céus os nossos loucuros os nossos agradecimentos toda festa de um Padroeiro é um convite um convite a toda comunidade a todos os devotos a fazer uma reflexão profunda acerca da nossa caminhada da nossa atuação entre os irmãos e as irmãs e como não poderia ser diferente a festa que nós celebramos é mais um modo de prepararmos tendo em vista os resíduos e as orientações e a palavra de Deus sempre que está dirigida a cada noite em preparação a grande festa ao grande dia do nosso Padroeiro e cada festa nós também somos convidados a uma reflexão específica a um temato que a nossa igreja em comunhão com o nosso Santo Padre Papa Francisco que no último dia 8 de dezembro dia da Imaculada Conceição instituiu o Ano Santo da Misericórdia a qual também nós celebramos refletimos durante desde o Nomenal o convite que o Papa nos faz tendo visto e analisado as diversas formas e atrocidades vivenciadas na humanidade que somente a prática do amor a prática da misericórdia é necessária e urgente nos corações humanos para que voltem a existir na humanidade uma cultura de paz uma cultura de amor não somente em toda a humanidade de forma generalizada mas toda a sociedade é formada é formada por uma pequena igreja chamada Doméstica a igreja familiar e quantas as nossas famílias não se encontram desarmoniosas não se encontram afastadas uns dos outros a falta a falta de amor e de paz no coração de nossos amigos faz com que a sociedade que nós temos também seja reflexo daquilo que é vivenciado em nossos mares embaixo de nossos tempos veja que o convite à misericórdia na reflexão desta festa do último ano de 2016 seja misericordiosos como o nosso pai é misericordioso é uma responsabilidade não somente dos padres dos religiosos mas de todo o povo de Deus todo aquele que é batizado é chamado sim a exercer a prática da misericórdia muito embora o mundo prévio que ser misericordioso é sinônimo de fraqueza muito embora os sistemas as ideologias existentes preguem que o homem só é forte quando ele se comporta de maneira acima dos demais mas aquilo que é fraqueza para o homem para o humanidade é fortaleza para Deus pois ser misericordioso ser capaz de perdoar aqueles que nos ofereu para muitos pode até chegar a compreensão e dizer é impossível humanamente nós cristãos nunca devemos chegar a tal conclusão em dizer que é impossível perdoar podemos chegar até a pretensão e dizer que é difícil mas impossível nunca pois quem tem a Deus na sua vida e com certeza todos nós temos é bem verdade que passamos com um aumento de ardeio de fraqueza de queda de um pecado mas sempre temos a graça de ter Jesus e a graça de Deus ao nosso lado e superarmos as dificuldades e voltarmos a reconhecer o quanto nós necessitamos da presença de Deus e assim sendo a leitura do evangelho da palavra que nos foi dirigida nesta noite vai justamente enfatizar um ponto essencial na nossa vivência como cristãos enfatizados em busca de uma prática misericordiosa muitas vezes quando escutamos a palavra misericórdia achamos algo muito distante se torna distante quando nós não temos o costume a prática diária em nossos vidros aí se torna distante e difícil mas aquilo que Deus nos apresenta e nos chama a assumir é semelhante a muitas coisas que nós assumimos na nossa vida uma delas bastante conhecida a cada um de nós quando nós nascemos nascemos falando vamos aprendendo a falar como passar no tempo análogo de ó começamos a dar os primeiros passos depois na insistência cai aqui levanta com o lado se levanta até chegarmos longe de uma mão e andarmos perfeitamente alguns com uma dificuldade de verdade por isso eu procuro aqui no outro mas sempre chegamos ao ponto de nos equilibrarmos e caminhar sem a necessidade de a ajuda de alguém praticar a misericórdia praticar o amor de Deus também exige exercícios práticos e não é somente fazer uma vez ou duas não é buscarmos exercê-la sempre em nossas vidas todos os dias e quando chegamos a alcançar esse grau de entrar aí sim nós não iremos ter mais a prevenção em dizer que é impossível perdoar alguém pois já se tornou algo tão necessário tão essencial na nossa vida e quando ele não perdoou aquele que me ofendeu eu me sinto mal quantas vezes nós já não fomos encurralados um tanto numa parede por determinadas situações e um irmão tem uma irmã a qual nós somos julgados fomos interpretados mal que com certeza vem no nosso ritmo no nosso coração aquele sentimento de vitória de raiva de amor talvez hoje até ainda perdoe no nosso coração mas se eu postumo assimilar ter raiva na vida só nos causa duas coisas primeiro afastar-se do amor de Deus e do próximo e segundo adoecer nosso coraçãozinho começa a sofrer as consequências não somente do coração mas de todo o mundo mas primeiramente ele é o mais atingido depois em as doenças da vida né em sofrimento insuficientes respiratórios carbovascular e outras que o nome dá pra colocar uma na reta mas tudo isso só para te dizer que quando nós não assumimos aquilo que Jesus sempre fala por feitos que o Evangelho assumido pela missão da igreja muitas vezes nós vamos sofrer sérias consequências consequências extras que vai nos garantir não uma felicidade mas muitas vezes choro e antividentes e Cristo Jesus é aquele que nós ouvimos na palavra hoje anunciada é reconhecido pelo seu da sinagoga como aquele que ensina com autoridade mas a autoridade que Jesus ensinava não era uma autoridade que chegasse a com nenhum autoridadismo que brota no coração humano mas a autoridade do ensinamento de Cristo é uma autoridade providente da graça de Deus e no seu testemunho o filho pois Jesus sempre fazia a vontade do Pai é exemplo também do nosso barulho como nós rezamos na oração preparatória deixando a sua vida e assumindo uma nova vida em Cristo Jesus assumia por amor a Deus e aos pobres aos encarcerados que levavam aos necessitados aquilo que mais ele necessitava estender a mão e prestar os seus ouvidos para escutá-los saciar muitas vezes a fome com certeza curar as feridas dos inúmeras torturas que aqueles que elas encontravam sofrendo com certeza escondidas pois ser cristão no tempo de Sebastião era o mesmo que ter a sua sentença de morte acima mas nem por isso bem devido a perseguição ele deixou de reconhecer e de assumir na sua vida as palavras que hoje nós ouvimos e que com certeza ele ouviu no Evangelho que hoje foi proclamado Sebastião soube muito bem entender que mesmo ele sendo saudável a autoridade que a ele era confiada nesta terra na Adalaria e a Deus e ele propôs a autoridade do homem para a autoridade de Deus e com seu vestido de vida também soube ensinar assim como o Mestre Jesus ensinou os Espíritos e ao seu povo a necessidade da existência do amor que brota e brota a princesa do corpo de Deus nos corações humanos pois assim sendo meus irmãos e minhas irmãs devemos ter o Espírito bom e não e não o Espírito mal como ali se encontrava naquele homem veja que até o Espírito mal conhecia e reconheceu quem era Jesus e Jesus o repreende cala e saia e o Espírito sacode o homem com violência e saia mas todos ali presentes na sinaboga ficavam se perguntando quem é este que até os Espíritos mal obedecem a sua palavra quem é este que nos traz o seu ensinamento novo este meus irmãos é o filho de Deus é Jesus Cristo nosso Senhor que Deus sua vida curadora cada um de nós nos libertou da morte e a terra e com o seu sangue derramado na cruz abriu-nos as portas do paraíso novamente a graça de retornarmos ao ouvido do grande banquete de Deus banquete que não haverá mais necessitados nem dor nem estômio e nem gerimentos banquete atual cada um de nós almejamos estaria na sua glória e nós os irmãos e minhas irmãs possamos esta festa em honra ao nosso Padreiro São Sebastião desde o ano de 2016 podemos encher a nossa vida e o nosso coração em um sentimento bom e desprezar os espíritos maus que muitas vezes existem em nós não espíritos satânicos aqueles que vivemos ou testemunhamos mas existem muitos espíritos bem perto de nós que nos deixam os jovens que nos afastam do próximo e principalmente o amor de Deus o espírito da vaidade o espírito da luxúria o espírito da angústia o espírito da indiferença o espírito da inveja do ódio do rancor tudo isso são espíritos maus que com certeza se não tivermos cuidado pode muito bem nos construir e se não tivermos Cristo em nossa vida dificilmente temos que nos libertar mas isso só será possível se a nossa prática a nossa fé for constante a nossa vida de oração a nossa vigilância possa ser frequente e testemunhada de todos os filhos a exemplo do nosso madureiro que com certeza assumiu tudo isso na sua vida ao ponto de chegar a reconhecer que Cristo é aquele que o libertaria e que daria razões respostas para muitos dos seus questionamentos e a qual é o futuro também nós podemos encontrar esta vida presente que São Sebastião possa nos livrar não só das peças não só das zetas da fome mas também que por sua proteção e sua intercessão possamos livrar dos inúmeros espíritos maus da inveja do egoísmo do barulho da fofoca tudo isso que calma e desunião possa ser afastado de nossos corações e de nossas gentilidades louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo ouro para sempre ser amém 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 amém